Por que você me dê a mão, vamos sair por aí Sem pensar o que foi que eu sonhei, deixou isso Pois a moça tem, já nos fez esquecer Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol É, é de manhã vem o sol Mas os vivos da chupa que eu dei Ainda, ainda estou a brilhar Ainda estou a dançar Ao ver qual é que me traz esta canção Quero que você me dê a mão, vamos sair por aí Sem pensar o que foi que eu sonhei, deixou isso Pois a moça tem, já nos fez esquecer Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol O sol O sol O sol O sol O sol Ainda estou a dançar Obrigado.